Rapaziada, hoje a gente vai dar um rolezão de polão rebaixado, mano Rapaziada, não dá pra vocês terem muita noção de como tá baixo, mas tá Mas vai dar pra rebaixar mais, mano, a gente vai tá mexendo mais na suspensão, vai tá baixando ele mais Mas deu uma mudada monstra, hein, rapaziada Se liga nesse aqui, ó, de pertinho, se vocês conseguem ver como que tá Mano, o videão vai vir brabo, a gente vai falar hoje como que tá sendo aí Andar com o meu polo rebaixado E rapaziada, já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho E bora aí pro videão, mano, daquele jeito O polão rebaixado do jeito que vocês tavam querendo, né Tá pouca quantidade do chão, ó, que vocês podem ver Rapaziada, mano, fortalece demais que a gente não para de gravar Então bora pro videão, rapaziada, pra quem tava querendo aí O rolezão de polão baixo, filho, cê é louco Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando mais o videão, tamo dentro do polão, filho E rapaziada, mano, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos E compartilha o máximo, rapaziada Sim, chegamos no polão rebaixado, rapaziada Esse daqui é meu polo, tá rebaixado Colocamos a suspensão a rosca nele Então tamo andando baixo, mano, dá pra baixar mais Só que por enquanto ainda não tô andando na... Andando ele bem baixo, mas tá baixo demais, rapaziada É que não dá pra ter muita noção no vídeo, né Mas o carro tá baixo Então tem que ir bem com cautela, assim, nos lugares E como tá sendo, né, mano? Rapaziada, eu acho que tá curioso pra caramba pra saber Como que tá sendo aí andar com o polo rebaixado, velho E rapaziada, eu falo pra vocês que... Eu vou ter que voltar lá no meu tio, na mecânica, né Pra... Pra ele tá revendo algumas coisas aí na suspensão Porque vai ter que dar mais um ajuste aí Ó o tiozão da moto Porque tá fazendo um barulhinho na suspensão, rapaziada Por aqui tem que passar de lado, filho Cê é louco, coxa, mano Eu vou ter que voltar lá no meu tio Mecânico que instalou a suspensão pra mim Porque tá fazendo um barulhinho, cara Dependendo do buraco que eu passo Esse lado de cá, da frente aqui, tá batendo E tá com um barulhinho ali atrás Eu acho que é nas cores Acho que não sei se é cores Fico falando Nos batentes Acho que é o batente ali da suspensão Tá pegando um pouco na mola Então tá fazendo um barulhinho meio chato Então eu vou ter que tá voltando lá Pra fazer esse ajuste, né Mas nada que não ficou top, mano Ficou muito bom Ficou top demais E... Tá chamando muita atenção, rapaziada O polo ficou nave demais Baixo, mano Chama atenção demais E como tá sendo? Rapaziada, eu tô curtindo demais Eu confesso que nos primeiros dias Eu tava... Eu não tava muito... Sabe quando você pega um carro baixo E você não sabe muito o que fazer nos lugares? Porque você tá confiante ainda que passa Então eu apanhei um pouquinho no primeiro dia Né, que eu peguei o carro Principalmente pra passar nos buracos Nos quebra-mola, tals Mas depois foi de boa Foi suave Depois que eu peguei já as manhas De como que é E tal, tudo mais Tô gostando demais, rapaziada Então vale muito a pena você estar rebaixando o seu carro Né? Nossa, tá muito top, rapaziada Muito bravo demais Eu vou tá baixando ele bem mais Eu vou tá baixando, acho que, mais uns 4 elo Aí Pra quem não sabe Eu coloquei a suspensão a rosca Né? Então é regulável Eu vou tá baixando mais um pouquinho Cara Não tá pra ter noção no vídeo, rapaziada Mas tá bem baixo aí Tô gostando demais do projeto Diferenciado demais Então tem que ir de boinha, mano Passando de boinha nos buracos Tudo mais Nos quebra-mola Tô gostando muito, muito mesmo, mano Nossa, rapaziada Vale super a pena você estar rebaixando o seu carro aí Ele fica muito mais sapão no chão Fica muito mais espaçoso O conforto também eu acho que melhorou bastante Eu acho que ficou bem confortável, rapaziada De verdade Você se sente bem mais livre dentro do carro, sabe? Não sei dizer Mas eu me sinto bem mais livre dentro do carro Não sei falar Mas ele te passa uma sensação muito boa Então eu tô gostando muito Gostei muito do bolão baixo Isso é louco O canal aí teve uma diminuída aí no processo de... Das postagens de vídeo Que eu postei bem menos aí Eu acho que o mês passado E esse mês aí Mas eu vou continuar aí com a postagem de vídeo aí constantemente Toda semana vai ter cinco vídeos aí Segunda, terça, quarta e quinta Todo dia eu vou soltar um vídeo Vou voltar É que tava correria Tá uma correria ainda no final de ano, rapaziada Porque você tá ligado, velho Aí, passando devagar aqui Você tá ligado que tá ainda aquela correria De final de ano Tá apenas começando E eu trampo em mercado, né, mano Pra quem acha que eu sou rico Que eu sou não sei o que Não, gente Trampa em mercado aí Correria monstra mesmo Não para E a gente vai Começar a trampar bem mais aí Trampar Até tarde Então eu vou chegar um pouco cansado Não sei a frequência de vídeo Como vai ser Mas vai ter vídeo sim, rapaziada Pode ficar tranquilo Que três, quatro vídeos Vai ter cinco Pode não ter semana inteira Mas uns três eu solto aí na semana A minha meta era dois por dia Mas ainda não deu pela correria Mas vai ser essa meta, rapaziada As metas eu tô estipulando E a gente tá conseguindo realizar aí De pouco em pouco, mano Demora? Demora um pouquinho Mas a gente tá estipulando as metas aí Demora um pouquinho Mas a gente tá chegando Assim como que eu falei do carro baixo, né Falei em vários vídeos E... Demorou um pouquinho Mas chegamos Então é assim, mano A gente que é pobre assim A gente vai sonhando, né Realizando aos poucos Mas eu falo pra vocês, cara Que vale muito a pena Você estar baixando o seu carro aí, velho Fica louco demais Nossa, o carro fica sensacional, mano De verdade Vou fazer uns vídeos mais específicos Mostrando com detalhes mais um pouquinho Sobre essa suspensão E como que ela funciona Pra muitos que não sabem Pra muitos que quer colocar aí E não sabem como funciona Vou estar explicando Num vídeo mais detalhado Em breve aí Mas tá da hora, mano Tá filezão, filho Cê é louco Chamando Vamos descer até ali Tô curtindo demais Tá brabo demais Cê é louco Tô gostando, hein, rapaziada Vou falar pra vocês Nossa, não sabia que carro baixo era assim, não Vou baixar mais um pouquinho Logo, logo Tá vindo um pouquinho mais baixo Vou ter que estar pintando as campanas também Aí eu vou baixar Eu tenho que voltar lá no meu tio Lá pra fazer algumas modificações ali na suspensão Porque tá dando uma pegadinha Aí tá fazendo um barulhinho Meio incomodante atrás E a gente vai E vai melhorar um pouquinho mais aí Mas tô gostando demais, rapaziada Gostando muito Ficou muito louco De pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando aí as coisas Mas tô curtindo, rapaziada Curtindo pra caramba Nossa, você viu o barulho, rapaziada Que tá fazendo? Não tô gostando desse barulho, mano Eu vou ter que voltar lá no meu tio Pra tá mexendo nessa parte aí Tem quebra-mola que dá pra passar reto, mano Mas tem quebra-mola que você tem que jogar meio de lado Depende do quebra-mola e se for muito alto Tem que jogar de lado E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreve no canal aí Tipo sininho Compartilha o máximo Que vai fortalecer demais Essa caminhada nossa aí no canal E é nóis, mano Daquele jeito Tamo junto, rapaziada É nóis Compartilha o máximo Logo, logo A gente tá voltando com mais vídeo aí pra vocês, mano Ui, man E aí 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 E aí